Música Vocês estão entendendo? Olha, olha Olha, olha Precisa de um monte de coisa Estou mostrando para vocês Porque tem gente que não acredita Tem gente que acha que é para mim Irmã, irmã Ele faria isso para mostrar alguma coisa? Ele faria isso para ignorar? Não, né? Não, né? Não acredito Fica duvidando Fica achando que não é Fica achando que não faz Você acha que ele é quietinho assim? Você acha que o que está nele é quietinho assim? Não é quietinho não Não é quietinho não Legal? Legal? A mão minha é que você está vendo Já viu isso? Já viu isso? Já viu isso? Você está vendo aqui? Não, 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 não Espírito Santo Põe fogo na minha mão Põe fogo na minha mão Que não seja a minha mão Mas seja a tua mão Agora Já não vou colocar a mão Só nesse dia Nesse caminhão Vai mostrar como ele é Pensei Religiões são várias no mundo E todas elas dizem que é possível chegar até mim através dos seus bons feitos Mas em verdade vos digo Todo ser humano é pecador E quem não abre a porta pra Jesus Não abre a porta pra mim Filho, deixa eu entrar Nessa casa